Oi, aqui é a Bruna do canal Seu Rime. Nesse vídeo tutorial de Resident Evil 4 Remake, vou mostrar como faz para pescar o peixe gigante. Para completar aquela missão, pegue um peixão para mim. Primeiro, estou mostrando aí onde eu encontro o contrato. Você entra aqui nesse local, você usa aquela chave que você usou para abrir a prefeitura para ver esse local. É aqui no assentamento da região do lago, está aí no mapa e está aqui o contrato. Agora vamos ver onde a gente encontra esse peixe. Você vai voltar, pegar o barco e ir lá, aqui naquela casa de barcos, onde você... Na parte, no canto inferior direito da tela do lago, no mapa do lago. E aqui já está ele, o perca. É um peixe bem maior do que os outros, você simplesmente joga o arpão nele e não tem segredo. Aqui no mapa, na casa dos barcos. Em frente à casa dos barcos, você encontra ele. Logo ali no canto, você tem um local para você ir para aquele mercador, que é bem fácil você vir para ele e vender. Você tem que vender o perca, o peixe perca para ele. Então você vai vir aqui, você vê que tem um símbolo ali na frente, quer dizer que é um peixe de missão. E aí você completa a missão. Mas antes de você ir embora, não acabou. Acabou, mas não acabou. Eu vou mostrar aqui umas dicas para você pegar peixes, né? Então vou voltar lá no deck, onde tem um monte de peixe aqui. Você pode simplesmente atirar neles também. Às vezes você não é muito habituado com o arpão. Está vendo? Aquele ali tem um peixe bem grande. Só que não é o perca. É o agi... Agi... Achigan. 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 Que nome difícil. Achigan. Tá. E aí, ó. O arpão é o seguinte. Quanto mais você segura ele, você segura o botão, mais fora do lugar que você virou ele vai. Ele vai mais longe do lugar que você virou. Por isso que eu fiquei errando, consequentivamente. Mas depois eu entendi isso. Você não pode segurar muito, porque se você segurar muito, ele não cai onde você virou. É isso. Então você segura pouco para ele cair no lugar onde você virou. Ou então você mira um pouco para baixo do lugar que você quer que acerte. Espero que tenha ficado claro isso. É assim que pesca. Espero que tenha gostado do tutorial, que tenha conseguido fazer a missão aí do peixão. Deixa nos comentários qualquer dúvida. Deixa o like se gostou.